Vai começar hein, preste atenção, se esse som fosse meu, na realidade eu jogava era fora meu irmão Pega a versão Se esse som, se esse som ele fosse meu, eu quebraria, eu quebraria ele todo Porque ele não deu conta do meu, tentou bater de frente e comédia se fudeu Se esse som, se esse som ele fosse meu, eu quebraria, eu quebraria ele todo Porque ele não deu conta do meu, tentou bater de frente e comédia se fudeu Se fudeu Tem, tem, tem que respeitar, aqui tem disposição Veio bater de frente e tomou só rajadão Qualidade e compressão, aqui tem disposição Seu som é muito fraco, joga fora meu irmão DJ Pablo, MG, MC do Guaz MG Lançando mais uma, bota a cara pra tu ver Lançando mais uma, bota a cara pra tu ver Respeita, criatividade a milhão Lançando mais uma, bota a cara pra tu ver Lançando mais uma, bota a cara pra tu ver Lançando mais uma, bota a cara pra tu ver Tchau, tchau.